Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa fantasia aqui, a nossa Paquita. Vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal, mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo! Bora, então, fazer a nossa Paquita. Essa peça aqui foi pedido por uma aluna, né, de um dos nossos grupos. A gente desenvolveu, ela mandou esse pedido aí e essas fotos pra gente se envolver e a gente se envolveu pra ela, tá? Bora fazer. A ombreira, quatro vezes tricoline e duas vezes na manta. Aí, vocês... Aqui eu tô usando esse tecido aqui, ele é um sintético, tá? Ó, tem um brilho. Você pode comprar aquelas franjas pra roupas também, nos armarinhos tem pra comprar. Então, você pode tá comprando esse tipo de franja pra tá fazendo essa ombreira aqui, tá bom? Essa aqui uma vez. Aí, o que eu fiz? Coloquei aqui, cortei maior. Aí, agora eu vou pregar aqui pra depois a gente fazer as franjinhas, tá? Aqui pro chapéu, tô usando tricoline também, duas vezes. Esse aqui é o topo e uma vez na manta, tá? Na nossa aba aqui, duas vezes no tricoline e uma vez na manta. Aqui, né, pro nosso ao redor ali do chapéu. Então, duas vezes tricoline e uma vez na manta, tá? Aqui, esse aqui é o filete da saia, tá? Tô usando tricoline uma vez dobrado, tá? Também vamos usar para o chapéu a cordinha, né? Cordinha elástica e um focinho de porco, tá bom? Aqui, o nosso corpo, tricoline duas vezes, azul ou vermelho, tá? E a nossa saia, tá? Uma vez no branco. A saia eu tô usando cetim, mas você pode usar tricoline também, tá? Então, esses são os materiais. Também vamos usar filetes, assim, do mesmo tecido que a gente vai fazer a ombreira, tá? Então, eu vou usar esse tipo de filete. Gente, você pode tá usando outra coisa, né, que dê esse ponto de brilho para fazer a peça, tá? Então, aqui tem alguns filetes que a gente vai usar, tanto no chapéuzinho quanto na saia, tá? Também vou usar corrente. Queria corrente dourada, mas não tenho, vou ter que usar essa aqui mesmo, tá? Usar correntinhas assim. Como eu disse, eu queria dourada, né? Também vamos usar essas ponteiras aqui, tá? Tá bom? Se você tiver corrente dourada, é melhor, tá? Aqui eu vou mais ensinar vocês a fazer. Eu não tive tempo de ir comprar os materiais certinho, né? Então, mas vou fazer com que eu tenho aqui, tá bom? Então, bora lá, vamos fazer a nossa peça. Aí, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui. Aqui. Pregamos aqui. Vamos colocar aqui. E a gente vai fazer as franjinhas aqui, tá? E aí, como que a gente vai fazer? E aí, como que eu vou fazer? Ah, bom. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Pregar. Colocar tudo pra dentro aqui. Aqui, colocamos a franja toda aqui pra cima, vamos colocar o outro pedaço aqui, a outra peça aqui, a mão tá embaixo, né, e vamos... Agora que a gente separa... Então... Ficou assim. Vamos pressupontar. Uma já tá pronta, agora vamos fazer a outra. Ficou assim. Então, nossas ombreiras estão prontas. Vamos fazer o nosso chapéu. A gente vai passar uma costura de segurança aqui, né? Fez o sanduíche, a manta no meio. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Vou pegar o filete de luz e passar aqui. Vou pegar o filete de luz e passar aqui. Aqui, dobro uma vez pra dentro e outra vez no meio, fazendo essa dobradura aqui, tá? Vou pegar o filete de luz e passar aqui. Ficou assim. Vamos pegar uma das partes aqui. Achar o meio. Achar o meio aqui também. Meio com meio aqui. 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 Ficou assim, agora a gente vai colocar aqui a nossa manta. E aqui, a outra peça em cima, tá? Vamos pregar aqui, com a aba pra dentro. Vamos pregar aqui. Aqui, vamos pegar o nosso filete, tá? Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro aqui. Vamos pregando aqui, tá? 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 Vamos lá. Aqui a gente já vai pegar e colocar os nossos... Antes de tudo, vamos passar uma costura aqui, tá? Aqui a gente vai passar uma costura aqui. E aqui a gente já vai colocar... Os nossos enfeitinhos aqui, tá? É aqui que vai ficar. Tá? 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 A gente já coloca a nossa corrente aqui, tá? Vou lá colocar o nosso... O nosso balancinho e já volto pra mostrar pra vocês. Já voltamos. Aqui, colocamos a nossa corrente, os nossos enfeites, agora, vamos fechar aqui, tá? Costura, costura aqui, vamos fechar aqui. E aí, viramos aqui, vamos passar uma costura de segurança aqui. Tchau, tchau. 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 Ficou assim, agora vamos preparar o topo. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar o filete aqui. Vamos lá. 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 Colocamos aqui a amarração, agora vamos colocar o nosso. Colocamos o nosso cordão, vamos passar o cordão por aqui, tá, ó? E pregar aqui. Na nossa aba aqui, tá? Vamos lá. Mesma coisa aqui. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos pegar a nossa saia. O nosso filete. Dobrar o nosso filete. Uma vez pra dentro e uma vez no meio, né? E vem passando aqui na nossa saia, tá? Vem passando aqui na nossa saia. 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 Ficou assim. Agora, vamos pegar uma fita de brilho. Pegamos uma fita de brilho e vamos colocar aqui, ó. Vem passando aqui na nossa saia. Vem passando aqui na nossa saia. Aqui a gente vai... Cortou a rebarba aqui, né? Da nossa fita. Vamos passar mais uma costura aqui. Vamos lá. 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 Ficou assim. Ficou assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aonde vai o nosso... A nossa sombreira, tá? Então, temos piques para fazer. Aqui eu já fiz os piques. Aqui já fizemos o pique. Vamos... Assinalar aonde vai os nossos botõezinhos, tá? Aqui. Um aqui. O outro aqui. E o outro aqui. E o outro aqui. Aqui vai os nossos botões juntos com as nossas... Com as nossas correntes, tá? Então, já vamos aplicar. Vamos lá. 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 Vamos lá.